Nós andaremos vestidos e armados com as armas de joia Para que os nossos inimigos tendo pés não nos alcançam Tendo pão nos mãos nos peguem e tendo olhos não nos beijam E nem em pensamento eles possam nos fazer mal Armas de fogo nossos corpos não alcançarão Bocas e lanças se quebrem se os nossos corpos tocarem Bocas e correntes se arrebentem seus nossos corpos agarrados Sob a seta de São Gordes, a não vieram Não vai dar dor, não vai dar dor Ei, não vai dar dor, quem jamais não fará Você pode acreditar, nossa corrente não será quebrada O gris do pós é o cu Sou corinthia da cada momento Sou corinthia, sou corinthia E quem vai nos separar? Que bom, que bom Sou corinthia da cada momento Sou corinthia da cada momento Sou corinthia, sou corinthia E quem vai nos separar? Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Nem jamais acabarão E você sabe acreditar Passa com a mente, não será quebrar E o grito! E o grito forte, eu morro, eu morro, eu morro E o grito forte, eu morro, eu morro E o grito forte, eu morro E o grito forte, eu morro Toda invocada Alô, meu departamento técnico, alô, minha sala campina, salve Ana Baxé, alô, alegoria, alô, patacão, salve, salve, diretoria, alô, bateia aqui de novo, na hora é essa! Música Basta o grito que fala o pago, eu sou campeão e sou a voz da fiel A democracia alienada é a ditadura distanciada, basta de hipocrisia, só do grito, GAP, I, O, Fiel Música 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 Música